Programa Cidade Show, oferecimento Aquamar Biquínis, a sua grife neste verão. Sinduscom, Gesso Center, plaquetas a R$ 8,99 o metro quadrado, Acomaxo, Ibis Hotel, Luma Construtora, empreendimentos de sucesso na Praia dos Ingleses, Casa do Construtor, resfriar ar-condicionado, 9.000 BTUs, R$ 999,90 e a Loja do Óleo, óleo a partir de R$ 10,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. Muito bem amigos, a partir de agora mais um programa Cidade Show aqui na Record News, você já sabe, é de segunda a sexta-feira, o verão passa por aqui, o verão 2017 vai ser muito quente, Vamos viajar, vamos mostrar, vamos mostrar as praias, belos passeios, hotéis, sugestões de pousadas e gastronomia. Você é meu convidado, de segunda a sexta-feira, aqui na Record News, programa Cidade Show. Cidade Show Vamos fazer o seguinte, eu gostaria de convidar você para dar uma passeada conosco lá no Oeste Catarinense. Vamos dar um pulinho lá em Chapecó e vamos conhecer um pouquinho sobre a construção civil e sobre as empresas de Chapecó. Aliás, você é meu convidado, confira aí. E agora nós vamos conhecer a Espetos Cozinha Fusion, aqui no programa Cidade Show. Não saia daí, o programa Cidade Show é feito pra você. Surpreenda seu paladar no restaurante Espetos. Todos os dias, no almoço ou no jantar, o melhor da gastronomia, em um ambiente sofisticado e aconchegante. Aqui você encontra conforto e tranquilidade para momentos com a família, amigos ou negócios. Venha aproveitar o melhor da gastronomia de Chapecó. Venha para o Espetos. Reservas, fone 49-3323-5040. O programa especial de Chapecó está ficando realmente maravilhoso. Você está vendo as imagens e agora, no programa Cidade Show, você vai conhecer um pouquinho da cidade de Chapecó e vai conhecer também um pouquinho dos pontos turísticos aqui na cidade de Chapecó, como o desbravador que está ao fundo da nossa imagem. Você vai conhecer agora alguns pontos turísticos que embelezam cada vez mais a cidade de Chapecó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um hotel que tem uma rede em todo o Brasil. Você já sabe, Ibis Hotéis aqui de Chapecó. Confira o vídeo do Leva e Traz, um serviço exclusivo do Ibis Hotéis aqui de Chapecó. Em Chapecó, hospede-se no Ibis Hotel. Instalações modernas e confortáveis, espaço para eventos e diariamente um saboroso café da manhã. Apenas 10 minutos do aeroporto. Ah, ainda tem o circuito Leva e Traz Ibis. De segunda a quinta, a partir das 18 horas. Mobilidade e praticidade para nossos hóspedes. Ibis Chapecó, 3311-3000. E para você que está assistindo o programa Cidade Show aqui pela Record News, estamos dando continuidade ao nosso programa gravado especialmente aqui em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Então, a partir de agora, você vai conhecer algumas empresas que fazem parte do crescimento da cidade de Chapecó. Cidade Show! Renove seus ambientes com os móveis sob medida da Black Santin. Dispomos de arquitetos renomados que transformarão a sua casa ou escritório com as últimas tendências em móveis sob medida. E você visualiza todos os detalhes antecipadamente nos projetos 3D. Na Black Santin, você não se preocupa com nada. Temos serviços de marcenaria, marmoraria, encanador, eletricista e os ambientes ficam prontos para você desfrutar. Ligue agora e agende uma visita. Fone 4933286808 ou faça-nos uma visita na rua São Pedro, número 1773, em Chapecó. Olha só, gente. Eu já estou aqui no Care Club Capelezo. Aqui a pessoa, ela vem para, Matheus, perder peso. Ela vem para ganhar peso. E para você que quer qualidade de vida para você e sua família com produtos naturais e, ó, fresquinhos, feitos na hora. Aqui a gente trabalha com os produtos da Herbalife e você, com certeza, terá um resultado muito incrível, super incrível, como a gente chama aqui. Sabe aonde que você encontra? No Care Club Capelezo. Nós estamos aqui na Customize. Nós trabalhamos com reformas de roupas em geral, tingimento, sacolas ecológicas, renovação de couro. Agregamos um setor dentro da Customize, que é de brechó. Pensou em customizações de roupas, tingimentos e reformas profissionais em geral? Customize Chapecó. A excelência adquirida ao longo do tempo fez da Mobilaria uma empresa referência no segmento de móveis planejados. Parceira de marcas conceituadas, oferece produtos exclusivos de alta qualidade e com total garantia. Atendimento em horários flexíveis em Chapecó e Joaçaba. Fone 49-3329-2295. Chame seus amigos e venha para a Premier Sport Center. Campo de futebol coberto, bar com cervejas especiais e chope gelado. TVs com Premier Combate e futebol, academia, vestiários e quadra sintética coberta padrão FIFA. Reservas Fone 49-3319-7400. Estou aqui com o Alexandre da Móveis Seben, que tem uma promoção imperdível para você até o dia 11 de fevereiro. Toda a linha de estofado diretamente de fábrica em 10x sem juros. No cheque, no boleto a gente trabalha em 6x e no cartão também até 6x sem juros. Diretamente de fábrica. Aqui nós trabalhamos com toda a linha de planejado, sob medida. Você pode escolher a cor do seu móvel, desde o tamanho, profundidade, espessura de porta. A gente vai até a sua casa, faz o projeto no seu ambiente de acordo com o seu gosto, com a sua cor. E o nosso pagamento é todo ele facilitado, até 10x sem juros. Trabalhamos com cheque, cartão, boletos. Aqui na Móveis Seben, aqui você compra bem. E agora no programa Cidade Show, aqui em especial de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, você vai conhecer a Magras, emagrecimento saudável, a maior rede de emagrecimento do Brasil. A partir de agora, é destaque no programa Cidade Show. Nós estamos aqui na Magras, emagrecimento saudável e estética de resultados. E aqui você vai ter resultados comprovados, sabe por quê? Porque mais de 2 bilhões de pessoas já comprovaram porque é a maior rede de emagrecimento saudável do Brasil. Aqui na Magras, a gente encontra tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez, estrias, peso de pele, peelings, pilates, depilação a laser, tudo o que você precisa para ficar bem consigo mesma e ficar feliz da vida. Tudo isso e muito mais aqui na Magras. Quem sente orgulho de Chapecó tem toda razão. Afinal, é a melhor cidade do Brasil em mercado de trabalho e uma das 100 melhores do país para investir. É a capital catarinense dos eventos de negócios. A número 1 em desenvolvimento. Todo esse progresso faz parte da vida das pessoas. Olha só. Chapecó é um dos municípios catarinenses que mais reduziu a pobreza. E está entre as cidades que têm os melhores índices de longevidade, alfabetização, saúde e geração de novos empregos no Estado. Pois é, além de não faltar razão, ainda sobra emoção. Para comemorar cada conquista e avançar ainda mais. Porque em Chapecó, Santa Catarina cresce. E o Brasil acontece. Prefeitura de Chapecó. Cidade Show. Muito bem, amigos prefeitos de todo o Estado de Santa Catarina. Eu estou aqui para fazer um convite. Para que você possa levar a nossa estrutura da caravana do programa Cidade Show. Para fazer a festa na sua cidade. Nós temos uma equipe super qualificada e preparada. Para atender as suas necessidades. Da sua comunidade e da sua cidade. Levaremos com muita alegria. shows musicais como Tia Barbaridade, Grupo Buxincho, Grupo Bem Gaúcho, entre muitos outros. Uma festa que vai ficar na história. E iremos mostrar sim, aqui, durante toda a semana, na nossa programação, o evento gravado na sua cidade. Lembrando, prefeito, que a gente sempre procura mostrar a semana do município, o dia do aniversário ou alguma feira especial que esteja acontecendo aí na sua cidade. Entre em contato, o telefone está aí, o nosso WhatsApp. Eu tenho certeza que nós vamos organizar um grande evento aí na sua cidade. Tudo isso nós preparamos para você. Então, leve a nossa caravana até a sua cidade. Eu tenho certeza que você vai gostar do espetáculo que nós vamos promover para o seu município e, principalmente, para a sua comunidade. Programa Cidade Show, sempre com você. Muito sucesso, Tia Barbaridade, para os amigos de casa cantarem conosco também. Pode dançar, fiquem à vontade. Tia Barbaridade no Cidade Show? Sim, é show. Essa noite, nesse baile, eu quero me arrebentar. O balanço que eu danço, não canso para me apostar. Pode entrar na madrugada, só no canto vaneiro. O gaiqueiro, o marrante do gauchão. O gauchão, a gente tem cama por toda esta região. E as mulheres dançadeiras me disputam para dançar. Até fiz curso de fandão para me aperfeiçoar. Ser no jeito, escolha o dedo no meu par. Pra dançar no meio, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto. Assim é meu jeito, pra uma bolinha, final de semana, é a sala do dia. Pessa vez, nesse baile, eu quero me arrebentar. O balanço que eu danço, não canso para apostar. Pode entrar a madrugada só no campo vaneiro O gaipeiro morre antes do galchão O galchão vai que ter trama por toda esta região E as mulheres dançadeiras me despedam pra dançar A capa expulsão de fã da minha perfeição Seu do jeito que ele é todo o meu pai É dançado bem Alegria no gosto, o café no movimento Sempre disposto, assim é meu jeito Pra uma harmonia, final de semana, a sarada do dia É dançado bem Alegria no gosto, o café no movimento Sempre disposto, assim é meu jeito Pra uma harmonia, final de semana, a sarada do dia É dançado bem É dançado bem Alegria no gosto, o café no movimento Sempre disposto, assim é meu jeito Pra uma harmonia, final de semana, a sarada do dia Como encontrar o melhor imóvel pra morar Como comprar materiais de construção e contratar os melhores profissionais Pelo melhor custo-benefício Como decorar sua empresa ou residência Sem fugir do orçamento A resposta de todas essas perguntas Você encontra no programa Cidade Show Imóveis De segunda a sexta-feira ao meio-dia Aqui, na Record News Toda linha para construção a seco você encontra na Gesso Center Trabalhamos com steel frame, paredes e forros em drywall Forro removível, lãs para isolamento acústico Acessórios das melhores marcas E plaquetas 70x70 com o menor preço da cidade Só R$ 8,99 o metro quadrado E painel ST 1,20x1,80 placo Apenas R$ 23,95 Por sermos indústria, garantimos os melhores preços Gesso Center BR-101 em Palhoça Fone 3342-1211 A Luma Construtora é uma empresa familiar E nós já estamos na terceira geração Trabalhando com construção civil Nesses anos todos, nós já construímos em Florianópolis E na Grande Florianópolis E neste momento, a Luma decidiu focar seus empreendimentos Na Praia dos Ingleses Eu vou apresentar para vocês o Mirante Home Club É uma obra muito diferenciada São unidades todas com vista a mar Ele se torna um empreendimento diferenciado Não só aqui na Praia dos Ingleses Como em Florianópolis Como em toda Santa Catarina É isso que a Luma Construtora tem para você Viver bem é um estilo de vida A Liderança é uma empresa especializada Em serviços terceirizados de limpeza e conservação Apoio administrativo e segurança patrimonial Liderança Serviços A serviço do seu bem-estar Com os preços da Resfriar Ar-Condicionados Ninguém vai passar calor neste verão Ar-Condicionado Comeco 9000 BTUs Quente e frio por apenas R$ 999,90 E 12000 BTUs também quente e frio Só R$ 1.175,90 É o menor preço da cidade E você ainda pode parcelar em 4 vezes no cartão Ar-Quente e frio 9000 BTUs por R$ 999,90 Só na Resfriar Ar-Condicionado Rua 25 de Março, número 32 Na Costeira Fone 3334-2161 Eu estou aqui na Panificadora Junior Onde você encontra delícias como pães, tortas, salgados e muito mais Convidar as pessoas que venham fazer seu café da manhã, seu lanche da tarde Até mesmo para o seu almoço com salgados, com lasanha, pastelão A princípio, a início, agora a gente vai ter um amplo serviço de buffet livre A partir de Março a gente vai estar servindo também um buffet com massas Com bastante variedades em doces também E um café colonial Tudo isso e muito mais você já sabe Sabe aonde? Na Panificadora Junior Com a chegada do verão é fundamental que você faça uma higienização no ar-condicionado do seu carro Veja quanta sujeira se acumula Mas não se preocupe, a loja do óleo faz isso de graça para você E com produtos importados de primeira qualidade Basta você trocar o óleo do seu carro A higienização sai de graça Se precisar substituir, você só paga o filtro Se não, não paga nada E olha só as promoções Olha o SJ, só R$ 11,90 o litro E a Granel, R$ 10,90 Vem para a loja do óleo, em Barreiros Fone 32466873 Eu vim aqui conhecer o Pablo que vai fazer o convite para o pessoal O pessoal que quer tomar um chope trincando aí de gelado Gostou do chope da Brama Vem para cá Sexta e sábado, música ao vivo Quartas-feiras, chope em dobro Então todo mundo convidado aí Bom, legal E o Pablo que está aqui com o Aderlan O Aderlan que também vai fazer o convite Para o pessoal tomar um chope em gelado aqui em Palhoça O pessoal que quiser tomar um chope bem gelado Vem para cá que chope é Brama, show de bola Para você, sabe aonde tem o melhor chope em Palhoça? Chopearia Madrid Aproveita, vem para cá Estamos aqui numa praia maravilhosa No município de Palhoça Mas em especial estou numa praia totalmente diferenciada Sabe aonde eu estou? Você está no balneário Ponta do Papagaio Onde o residencial Marilis trabalha aberto o ano inteiro Com casos e apartamentos de 1 a 5 dormitórios Possibilidade até 15 pessoas Oferecemos mobília completa Acesso à internet A água é 100% balneável o ano inteiro E no conforto da sua casa Viva o seu verão aqui na cidade de Palhoça Nas praias maravilhosas Mas aqui numa praia especial Show de bola O balneário Ponta do Papagaio É o lugar certo na Palhoça Então tá aí, você já sabe Agora se preferir pode entrar em contato É só ligar 0 operadora 48 3286 1592 Ou acesse nosso site www.residencialmarilis.com Bom, qualidade, conforto No seu verão, sabe aonde? Residencial Marilis Aproveite e vem pra cá Na pousada Nossa Casa Você encontra o que há de melhor na Ponta do Papagaio Ideal para você aproveitar com toda a família Faça sua reserva pelo site pousadapontadopapagaio.com Ou pelo fone 48999510398 Pioneira no ramo do turismo A pousada Bila está há 33 anos Acolhendo os visitantes na Guarda do Embaú Localização privilegiada Ambiente familiar Simplicidade e simpatia Fazem da pousada Bila O destino certo de sua família A trabalho ou a lazer O Faial Prime Suites É a opção ideal para a sua hospedagem No coração de Florianópolis Com um ambiente moderno e sofisticado O Faial Prime oferece três categorias de suítes Com amplo espaço interno e piso antialérgico Equipada para atender as mais diversas necessidades O hotel ainda oferece serviço completo De alimentos e bebidas Aberto ao público Com buffet variado no café da manhã Bar e bistrô com buffet no almoço e no jantar Um service 24 horas E restaurante à la carte Com o melhor da cozinha internacional Para atender aos paladares mais exigentes O hotel oferece também sete salas de eventos Totalmente equipadas E nos mais diversos formatos Para proporcionar o sucesso que seu evento merece Visite nosso site Conheça nossa nova estrutura e serviços Você irá se surpreender Faial Prime Suites Conforto e qualidade Na melhor localização de Florianópolis Estamos aqui no Mário Joaleiro Aqui na cidade de Florianópolis Lembrando que o Mário Joaleiro já está Há 34 anos no mercado Servindo e atendendo com qualidade A joia tem o sinônimo de amor Quando você presenteia alguém com uma joia Ela tem uma reação diferente E isso é muito importante Recomendo que venha para a loja Porque aí sim você verá o produto que nós temos aqui A diversidade, os modelos e a qualidade Acima de tudo, claro Tudo isso aonde? No Mário Joaleiro, é claro Há 34 anos Junto com você Vem para cá Estou aqui para fazer o convite A você conhecer Feirão de Móveis Aqui no estado de Santa Catarina Prontinha para atender você São mais de 20 lojas Olha, uma equipe super qualificada Os melhores produtos As melhores marcas Vem tudo para casa Para ficar tudo muito bonito Para quem tem um bom gosto E a gente tem um preço excelente Dá para vir aqui com pouco dinheiro E deixar a casa toda montadinha E a gente sempre dá aquele palpitezinho De decoração A gente é entendida, é metida Então o pessoal sempre sai bem satisfeito aqui da loja Tudo isso e muito mais Você encontra aqui no Feirão de Móveis Vem para cá Hoje eu estou aqui em São José Mais especificamente na loja do óleo Para falar de um assunto importantíssimo Que é saúde É isso mesmo, saúde Você já trocou o filtro do ar-condicionado do seu carro? Não trocou? Então olha só o que nós vamos mostrar para você Muitas pessoas acabam não trocando Vai passando despercebido E fica muito tempo sem trocar o filtro Isso pode trazer muitas doenças Inclusive, né? Porque todas as bactérias que você pega no ar Durante o inverno, durante o outono Vai se acumulando E chega no verão Que você começa a usar o ar-condicionado Você vai respirar todas essas impurezas O filtro do meu carro Eu troquei faz 6 meses O ideal é que se troque de 10 em 10 mil quilômetros Faz 6 meses nós vamos ver como que está o filtro do meu óleo Vamos ver? Por gentileza, amigão Vamos mostrar aqui para os nossos telespectadores Veja bem Faz 6 meses que eu troquei Olha a cor que está o filtro Olha o estado que está essas impurezas Olha isso, olha isso Tudo isso aqui Você vai respirar no seu carro Vou botar até longe que está feio aqui Agora vamos colocar o filtro novo ao lado Olha só a diferença Toda essa sujeira que está nesse filtro Isso vai para o seu pulmão E não preciso dizer o quanto de bactérias O quanto de doença isso pode transmitir Então é fundamental que você troque o filtro do ar-condicionado Sempre que você for fazer uma troca de óleo de 10 em 10 mil quilômetros É o indicado Aqui na loja do óleo Você trocando o óleo do seu carro Você ganha uma higienização do ar-condicionado O que acontece? Eles vão fazer o que eles estão fazendo no meu carro Ali agora Tem uns produtos importados Que passam, que matam todas as bactérias E se for necessário trocar o filtro Se troca o filtro Se não for necessário Eles passam um ar no filtro Deixam ele limpinho novamente O seu carro vai ficar totalmente higienizado E não vai te dar mais problemas de saúde Além daquele arzinho gostoso que fica dentro do carro Então lembrando A promoção de óleo continua aqui na loja do óleo Tem óleo a partir de 10 reais e 90 centavos o litro São todas as marcas que você conhece no mercado Você encontra aqui na loja do óleo E além de você ter o menor preço da cidade Você ainda vai ganhar Você não vai pagar nada Para fazer uma higienização do ar-condicionado do seu carro Ok? Olha só quanta gente está aproveitando aqui Essa promoção da loja do óleo E isso que nós estamos no meio da semana Final de semana dá mais movimento ainda Essa é outra dica que eu dou Vem durante a semana Sábado de manhã tem mais movimento Então não esqueça Troque o filtro do ar-condicionado do seu carro E a higienização do ar-condicionado aqui na loja do óleo É de graça Você não paga nada Troca o óleo Ganha a higienização Só vai pagar o filtro naturalmente se precisar trocar Ok? Vem para a loja do óleo E aí O que é isso? 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 O que é isso?